Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, estou aqui hoje com o Mr. Hag e a gente vai falar o que? Vamos falar de mais polêmicas. Tá rolando mais treta e dessa vez é com o PUBG, nosso PlayerUnknown's Battlegrounds que olha só que irônico, ele está processando o Fortnite por plágio e parece que ele tá fazendo a mesma coisa, tá plagiando o Fortnite só que de uma maneira que não tá deixando o consumidor feliz. E aí Mr. Hag, como é que você está hoje? Cara, eu tô meio indignado com essa história aí, isso aí pra mim é ser uma empresa de péssimo caráter mas vamos lá. Tá, então vamos lá. Então o que que está acontecendo pra você que ainda não está ciente das novidades? Recentemente tivemos o lançamento do novo mapa do PUBG que é o Senhok ele que é um mapa menor, ele é focado pra batalha contra esquadrões então ele vai ser um mapa focado em fazer essas esquadrões lutarem de forma mais rápida ser um jogo mais ágil e pra lançar esse novo mapa eles também estão lançando no PUBG o novo passe de evento começa já pelo nome, nem lembro alguma coisa começa com um passe de evento super original olha a ironia aí é um passe que você compra esse passe de evento e ele vai liberar várias missões que você pode ir completando e com essas missões você vai liberando itens no seu jogo então cópia 100% total do Fortnite mas até aí é aquela coisa, um tá copiando o outro tá todo mundo se copiando igualmente e acaba, sabe, o Switch falando mal lavado acaba não pesando tanto no final do dia o problema é o seguinte galera no Fortnite, enquanto você paga pra ter esse passe de batalha num game gratuito Fortnite é gratuito você paga esse passe de batalha pra ter umas coisas legais o PUBG é pago o PUBG tá custando aí 40, 50 reais nesse fim e fora isso, se você quiser ter esse passe de evento você ainda tem que pagar também mais 35 reais na Steam então, além de você pagar 40 reais no jogo base você tem que pagar mais 35 reais no passe de batalha e aí você vira e fala ah, mas compra quem quer você não é obrigado a comprar realmente, você não é obrigado a comprar mas, olha que ridículo quando você compra o passe do evento todos os itens que você ganha são por tempo limitado em outras palavras quando acabar o evento você perdeu os itens os itens só ficam disponíveis pra você durante esse evento você tem noção que você paga 35 reais no passe de batalha e no final do passe de batalha você perde todos os seus itens então, sabe, tá meio ridículo a galera não gostou dessa novidade a galera tá criticando e é justamente isso que a gente vai debater um pouco agora é por que fazer um passe de batalha pro PUBG desta maneira ainda mais agora, né, Hag? que a PUBG, o Battlegrounds tá processando o Fortnite por plágio e eles fazem isso, cara eles copiam o passe de batalha olha que irônico ó, vamos começar por partes vamos começar pelo fato de que Battle Royale não é invenção de PUBG tá? Battle Royale é um modo que já era conhecido e PUBG veio a viralizar isso então, Fortnite não está copiando PUBG está fazendo um modo que todo mundo está fazendo porque se for assim Battlefield tá copiando se for assim Call of Duty tá copiando por que que tá processando o PUBG o PUBG não o Fortnite então processa EA processa Activision eu acho engraçado que as empresas grandes querem processar as pequenas por estarem crescendo tanto quanto sabe agora vamos falar assim a ironia você pega a ironia de PUBG tá processando Fortnite por cópia que sinceramente o jogo tem muita diferença um do outro tanto de gameplay quanto de gráfico quanto de modo de jogo é e outra coisa você não vê eles copiarem mapa eles são originais o Fortnite até agora só tem um mas você vê campanhas do Fortnite com outras empresas como teve a da Marvel né agora você pega a empresa que processa o desculpa tô com a garganta meio ruim a empresa processa o Fortnite por cópia e daí pega a mesma ideia do passe de batalha que já é presente no Fortnite bom então daí o que acontece eu posso processar você também é recíproco né porque se você pode me processar por eu tá fazendo uma coisa parecida com a sua e você tá fazendo uma coisa parecida com a mim então é recíproco eu posso processá-lo também essa coisa de processo aqui processo ali é é pra ganhar dinheiro em cima de falhas de contrato falhas de diretrizes corporais etc mas a verdade é que você criar um conteúdo que é pago dentro do jogo que já é pago já não é bacana porque a gente vê o exemplo da EA que teve um problema igual a Ubisoft teve problema com transações digitais bancárias correto? sim daí agora você pega você reproduz uma coisa que é contrária ao prazer dos players que a pessoa que já pagou por um jogo não quer ficar pagando a mais por isso e você piora a situação porque além de você copiar o amiguinho você você faz uma situação polêmica ao ponto de que você recebe um valor você oferece um serviço que você dá essas skins pros jogadores e em troca você ganha o que? dinheiro tá mas daí o jogador não tem nem direito de ficar com a skin que ele pagou vou fazer o seguinte Lion quando a gente for numa festa a gente passa passa numa erguin da vida numa loja de roupa a gente paga o valor da roupa integral só que daí a gente vai na festa e depois devolve porque você não pode ficar com o produto pelo qual você pagou só que pior que isso é como se você já tivesse direito de comprar roupas ali até não pago sabe é muito confuso é muito problemático porque você tá pagando duas vezes por uma coisa e você nem vai usar pra sempre porque esse trial mode que é o modo teste deles vai retirar tudo que você tem direito eles estão te dando 17 itens bacana só que você não vai ficar com eles pra sempre o Fortnite quando você compra isso daí você tem oportunidade na verdade de nem gastar mais dinheiro conforme você joga diferente do PUBG é realmente triste a gente pegar um game que você já tá pagando por ele você já devia ter no mínimo um sistema de progressão que já tá incluso porque você tá pagando por isso e eles viram e falam que você ainda tem que pagar pelo passo de batalha e tudo que você ganhar você não vai ter pra sempre então qual o motivo de você ter um passo de batalha sabe pra que você tá fazendo isso sendo que você não vai ganhar nada não existe porque isso tá rolando assim o PUBG já tem um problema sério de progressão porque não existe progressão em Battlegrounds não existe a única progressão que você tem no Battlegrounds é aquelas loot boxes que por sinal você tem que pagar né quando você ganha uma loot box você tem que pagar pra ter uma chave pra abrir essa loot box talvez ganhar uma coisa que você quer então assim Battlegrounds é player knows Battlegrounds já tá num local difícil sabe Fortnite chegou tá dando o que o público quer e aí quando eles tentam correr atrás do prejuízo né tentam correr atrás de fazer um passo de batalha eles fazem isso então realmente é é meio ridículo sabe os prêmios que o passo de batalha tão dando são ruins e assim você pode vir aí e falar não mas ser ruim ou ser bom é uma coisa pessoal né o que é bom pra você não é bom pra mim mas cara não tem comparação o Fortnite te dá skins emotes sprays são mais de 100 itens que você ganha nesse passo de batalha nesse você não vai tá ganhando nem 30 basicamente você não vai tá ganhando quase nada sabe e é um passo de batalha que vai durar apenas um mês é um passo de batalha de um mês você tá pagando 30 35 reais então é realmente desnecessário é ridículo não tem motivo é irônico pelo fato de eles estarem processando uma empresa sendo que eles estão fazendo a mesma coisa então existe motivo sim pros gamers estarem furiosos com o que tá acontecendo e eu acho que fica difícil apoiar a Bluehole fica difícil apoiar o PUBG quando eles estão fazendo isso eles não estão fazendo por onde eles não estão fazendo pelo bem do consumidor até porque olha só todo mundo sabe que PUBG é bem bugado ou eu tô louco PUBG é incrivelmente bugado tem um monte de bugs tem um monte de problema de conexão carro voando um monte de coisa errada o jogo é mal otimizado mas até aí ele tem aliás ele não tem mais né desculpa de estar no beta ele foi lançado não foi? exato e aí além de ter esses bugs e ser mal otimizado ao invés da Bluehole focar em consertar o PUBG eles não consertam o PUBG eles focam em criar esse passo de batalha ridículo então é um foco totalmente equivocado é um foco que não faz sentido você estar focando nisso ao invés de consertar o seu jogo eles ainda querem te cobrar por isso então não faz sentido o que está acontecendo não faz não tem por que eles estarem fazendo isso e olha se essa tentativa deles de parar de parar o sangramento que está rolando no PUBG eu acho que isso não vai dar certo de acordo com dados mais recentes o PUBG já perdeu milhões de jogadores desde janeiro ele já perdeu metade dos jogadores do PC desde janeiro sem noção que a metade da galera já foi embora então assim se a PUBG não fizer alguma coisa para parar esse sangramento o game vai morrer é inevitável Fortnite está chegando está pegando todo mundo com tudo que o gamer quer e PUBG como é que faz? você vai me cobrar 50 reais para ter um passo de batalha de um mês cara? fica difícil mas é compreensível afinal o Fortnite você começa com o princípio de que ele é de graça exato você não paga para jogar e daí tudo bem eu não estou questionando quem cobra pelo jogo afinal o trabalho tem que ser cobrado mas daí o Fortnite ganha a grana dele como? ganha dinheiro dele com itens customizáveis e ainda assim com cosméticos ainda assim você pega a bondade da empresa de não enfiar a faca nos valores tal como te dá a recompensa em grande quantidade pelo que você pagou é uma coisa justa você tem uma troca justa agora você já paga pelo PUBG você já paga para ter os cosméticos dele normal agora você vai pagar por ter cosméticos extras temporários que nem vão ser seus é realmente difícil de defender é realmente uma coisa chata e aí fica a questão vocês concordam com isso? ou vocês acham que está certo mesmo a PUBG em cobrar mais 30 reais num pato de batalha de um mês de um game pago sabe? até onde essas empresas estão dispostas a explorar o consumidor quero saber a opinião de vocês deixe a opinião de vocês aí nos comentários vamos debater sobre isso vamos debater sobre essa treta essa polêmica que está rolando beleza? Ryan, quer acrescentar mais alguma coisa? eu quero acrescentar que ainda me decepciona empresas hoje em dia que não aprendem com os erros do mercado que é cobrar-se muito caro e cobrar-se a mais ainda para ter-se coisas que não é justo o valor pago sabe? ainda mais a um nível de um patamar no qual você paga por uma coisa que não vai ser sua para sempre é um aluguel de roupa de jogo a gente espera que isso seja consertado no futuro que essas empresas aprendam a lição e eu realmente espero que PUBG aprenda essa lição rapidamente para o jogo não morrer eu espero realmente que eles consigam fazer isso antes que o jogo morra porque eu gosto do jogo eu gosto de PUBG mas fica difícil de defender e jogar dessa maneira né? enfim meu povo quero saber a opinião de vocês deixa o que você pensa aí nos comentários e bora debater sobre essa treta fechou? galera que foi o Lion e o Hag espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha a gente se vê nos próximos vídeos da Central falou valeu galera tchau tchau Obrigado.